Maçada, vamos fazer aqui um vídeo agora com capricho, né Igor? É Hoje o Igor vai dar uma montadinha nele também pra ver Igor é o homem dos cavalos de vaquejado Mas vai dar uma montadinha no Mangalarga hoje pra ver como é que tá o reparto Tá fazendo parte também? O que rapaz? Com uma conversa homem? Oxe, você é doido, é Eu boto minha mão no fogo, eu não sei se tu não cai e Igor fica Vai Aí não vai Os olhinhos vai dar uma montadinha, a gente vai mostrar ele no pátio ali Como é que tá a caminhada Depois o Igor vai também fazer um Já não prova que tá com medo de cair Ele já falou isso aí, que pode dar uma montadinha, que os caras se capolham e eu caio mesmo aí Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá A gente não liga, troque um pouco de Você vai botar uma briguinha Traz a cara dele, um brilhão dele Você vai sempre me rodando aqui pra não ir muito longe, viu Com as galinhas pra não atropelar, senão eu dou socorro Ó Demolece o lado dele, entendeu Bora os cavalo, ó Vou de novo, né Tem direito O que vai ir mais pra aqui, ué Aí ele botou uma rei pra intimidar ela ainda, entendeu Que ele toma medo É É um brilhãozinho dele, não adianta Brilhãozinho dele, três ratinhos com as argolas embaixo Intimidou, acabou Não, 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 não Não, 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 não Cadê tu, Tiago, rapaz? Cadê tu, Tiago, raqueiro? Ó, puro Ó, puro Aí, galera, como é que tá ficando a pisada do... Desce um pouco, só e bota ele no caminho pra ver subindo Subindo Fazer o lado do outro, já, ó É, mas bem Pode montar o direito, mano Só alguma coisa manda a cima Não, não Pode me ir na vida, vai pra se passar o lado de fora Tá bom, já? Eu acho que tem que arrumar uma rei pra parar aqui, pra parar de tá baixo na cabeça Chama! Vou dar a nota do galo doma agora, hein? Dez, ó Aí não, hein? O que chama de cavalo, pô? Você vê? Por isso que quando eu não participarei... Por isso que eu tô chamando de moleque de joia É, por isso que eu chamo ele de moleque de joia e o guerreiro Cada montador tem uma ciência, já tem que arrumar a cela pra montar a posição dele De cara, como essa dor é pra limpa E aí, a coisa também já tá tirada demais, homem E aí, a coisa também já tá tirada demais, homem E aí, a coisa também já tá tirada demais, homem Parece que ele gostou de higo, viu? Tá, 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 tá Tá, tá, tá Eu acho que ele tá precisando de outro arreio aí pra corrigir isso aí, eu acho, né? Tá, tá, tá Tá, tá Então, os quebrados Montaria pouco, né? Você então monta... Passa vinte dias, trinta sem montar no cavalo? Montaria pouco, ele tá precisando de eu levar ele nos quatro trinta Eu falei... Ele nunca foi puxado, pô Montado só com dengo, com dengo É, eu falei pra ele que montaria pouco aí, né? É, e cavalo dengoso, não? É, não tem jeito Mas tá novo ainda pra fazer esse processo Não, e o cavalo foi... O cavalo tem pouco tempo de montaria. O cavalo deixa aí só a linha. E ele está novo para a gente fazer o processo. Ele está novo para a gente fazer o processo. Se for puxar ele agora. Se ele vai render os boletos, vai. Não é cavalo para... É cavalo para montar de engano mesmo. Deixar ele fazer o que ele quer por enquanto. O que ele quer. Depois quando ele se ajeitar. Depois puxar ele para o pé do silício. O que você diz aí? Que o cavalo não é montaria. Puxar o cavalo para frente. Da tempo ao tempo. Eu acho que você nem formado é. Você não estudou nem 7 anos. Não. Para se formar é 12, 13 anos. Eu não estudei nem 5. Fugir logo da escola. Fugir logo da escola. E fui pontar o violão. Quer me dar uma montadinha? Deixa o shampoo montar um pouquinho. Rapaz, eu estou carando. Queita que eu não estou me tentando de carro, moço. Queita que eu estou me tentando de carro, moço. Não, não, não. A 11 e maio. Fugir logo da. Vamos lá. Vamos lá. Vai, pô, corta, corta certo, pô. Ó, tá vendo que o cavalinho aumentou a toada, pô? Ó. Corta de novo, pô. Ó, não se sorte muito, ele ainda é meio brabo. Ó. Ó. Ó, tá vendo que o cavalinho aumentou a toada, pô? Ó, tá vendo que o cavalinho aumentou a toada, pô? Ó, tá vendo que o cavalinho aumentou a toada, pô? Aí é treino, pô, aí é persistência, tá ligado?